Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto com a gente para o ensaio fotográfico de um aninho do Javi lá no estúdio da Karol Diniz. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. O vizinho já está pronto, olha o lookinho dele, gente. Já está ficando em pé sozinho aí. Já quer andar, mamãe? Chega lá e eu mostro para vocês o cenário e o estúdio da Karol. Chegamos aqui, agora ela está atendendo nesse espaço. Quando ela montar o cenário eu vou mostrar para vocês. O vizinho já está aqui com os vovôs enchendo as bolas porque a gente vai precisar de bola para essas fotos. E o vizinho estava dormindo, mas já acordou, né, filho? É, mamãe! Todo mundo participando aí, olha, para montar o cenário do Javi. E ele está só olhando. Ele vai pegar essas bolas. Ela vai montar ali, olha, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Para você, nossa barca querida, mais um papo, mais um papo então. Conta agora, vai com o papo. O cenário do bolo está saindo. Ih, você está gostando do cenário. Ele fica doido com os bolos fofo. Se a gente não mostrar um problema para a gente mais, vamos chancar. Deixa eu dar uma limpação aqui. Ih, é o bolo fofo. Ih. Ih. O cenário montado, gente. Vou colocar o look no Ravizinho e vou mostrando para vocês aí os bastidores do ensaio dele. O Ravizinho vai colocar o look para começar as fotos. Aqui no estúdio da Carol tem trocador. Faz mamãe trocar. O modelo já está pronto, está indo para o cenário. Já vai para o cenário, cenário ali do bolo fofo e o modelo já está pronto, aprontando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.